Quantos fumantes você conhece? Segundo dados, atualmente, são aproximadamente 1 bilhão e meio de fumantes em todo o mundo, sendo que 38 milhões vivem no Brasil. O cigarro começou a ser fabricado a partir de 1840. Possui mais de 4.500 substâncias, entre elas a nicotina. Considerada a mais viciante que drogas, como álcool, cocaína, crack e morfina, a nicotina atinge o cérebro em até 20 segundos. Na internet, vídeos fortes são expostos. Nestas imagens, um senhor é filmado em estado grave. Possui um problema sério no pulmão devido ao uso do cigarro. Muita falta de ar, muita dificuldade de falar. Muita. A fumaça do cigarro também é composta por monóxido de carbono. Quando inalado, o monóxido atinge os pulmões. As células deixam de respirar e produzir energia, o que faz com que o fumante tenha o fôlego prejudicado. Eu comecei a emagrecer muito, sentindo cansaço e tossindo muito. Aí eu fiz um raio-x e no raio-x deu uma opacidade. Aí quando investigou a opacidade, apareceu uma massa no mediastino. Perrâneo no pericárdio. Chocar e prevenir são os adjetivos de uma campanha lançada nos Estados Unidos contra a dependência química. O viral que vazou na internet mostra que o cigarro mata e também deforma. Eu sou marido, e eu usei-me beijos longa. Eu quero te dar uma coisa sobre o que você está preparado na manhã. A manhã, você está preparado. 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 E agora você está preparado para o dia. E você, já se livrou deste mal?